de corrigir rápido eu também vi esse lance aí no Twitter também concordo com você parece que dois jogadores hoje em dia tem passe livre para agredir o outro jogadores Fagner que não vai mudar mais já tá em final de carreira e o Henrique se é um cara que pode mudar isso é o Henrique novo tem nem 18 anos ainda vai ter uma carreira longa pela frente e ele pode mudar agora o Fagner já vai ter a casa perdido ou alguns